Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? Eu já tenho na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um episódio pra vocês em GTA 5, Vida do Crime. É a continuação do episódio passado, beleza? Então, galera, já sabe, né? Aquele likezão pesado. Se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida, mano. E é isso aí, mano. Compartilhe com todo mundo, mano. Compartilhe com todo mundo pra ajudar. Mano, o negócio é o seguinte, mano. Todos os membros do canal, se você quer se tornar membro, clique em Seja Membro aí. Ganha conteúdos exclusivos, beleza, mano? Vida de jovem antecipado, episódios antecipados. Fotos diferenciadas. Toda segunda eu entro e calco os membros. Então, mano, esses aí são os benefícios pra quem é membro, beleza? Quem não é membro, não fique triste, porque o canal vai continuar a mesma coisa com a mesma frequência de vídeos, beleza? Conto com todos vocês aí, mano. Espero que goste do vídeo. Então, é nóis. Tamo junto. Se bora pro vídeo. Caraca, ferrou aqui, doidão. Ferrou aqui, velho. A polícia tá ali. Cala a boca aí, descrita. Vambora, vambora. Sai do carro. Joga a arma no chão e sai com a mão levantada, hein? Aê, doidão. Na moral, policial, o negócio é o seguinte, viado. Tô com o refém aqui, tá ligado? O cara lá do banco lá, ó. Se você tentar sorte, nós vamos matar esse cara aqui, doidão. Nós vamos matar esse cara aqui. Eu tô falando... Na moral, sai do carro aí, ô Carniça. Sai do carro aí, seu filho da mãe. Sai do carro, doidão. Tô falando pra tu. Sai do carro, doido. Levanta a mão, levanta a mão e olha lá, policial. Olha lá, fica na minha frente aqui. Escudo humano, escudo humano, escudo humano. Aê, doidão. Na moral, tô com o refém aqui, ó. Vou meter a bala na cabeça dele aí se você ficar tirando onda aí, hein, viado. Faz tudo o que ele for lá, meu irmão. Vamos negociar, vamos negociar. Negociar o quê, doidão? Ah, vamos negociar mesmo, vamos negociar mesmo. O negócio é o seguinte. Vamos negociar, pô. Calma, calma. Fica calmo. Aê, doidão, vai lá, entendeu? No policial. Pega aquela arma dele lá. Deixa essa arma aqui, deixa essa arma aqui. Vou botar minha arma no chão. Aê, ó. O meu compasso aqui vai pegar aí, vai pegar a sua arma aí. Beleza, doidão? Aê, fica quietinho aí, hein, seu piloto. Fica quietinho aí. Mano, a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser rápido. Pode estar vindo mais polícia por aí. Pegou a arma. Traz o policial, traz o policial aí. Traz o policial aí, esse carnice aí, mano. Fica calmo, né, doidão? Fica calmo, né, doidão? Não precisa ficar fazendo essas coisas, não, entendeu? Vamos negociar. Aê, mano, na moral, sabe o que eu ia fazer? Sabe o que eu ia fazer? Sabe o que eu ia fazer? Eu ia te matar, viado, porque você tava tentando me matar. Mas eu não vou te matar, não, viado. Não vou te matar, não. Agora sai correndo pra lá, mano, que eu não quero ver nem a sua fuça mais. Tá ligado? Aí, ó, o negócio é o seguinte. Se chamar reforço, eu vou atrás de você. Eu vou descobrir quem você é, hein, doidão? Bora, vambora, 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 viado. Deixa ele ir, pode deixar ele ir, pode deixar ele ir. Vambora, vambora, vambora. Eita, caramba, que isso, rapaz? Eita, pô. Rapaz, você acertou o cara lá, hein? Cadê o doidão? Cadê o doidão? Cadê o doidão que tava aqui? Cadê o doidão? Cadê, cadê? Procura ele, viado. Procura ele. Ô, doidão, volta aqui, rapaz. Volta aqui, senão você vai morrer, viado. Vai morrer, você vai morrer. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Você vai entrar aqui no carro. Volta aqui, doidão. Volta aqui, volta aqui. Coloca ele no carro aqui, viado. Vamos meter o pé aqui. Com certeza aquele policial já tinha chamado vários reforços já, mano. Entra aí, entra aí, entra aí, mano. Vambora, vambora. Eu sei, mano. Rapaz, deixa embora o caralho, doidão. Fica quietinho aí, fica quietinho, senão vai ser pior pra você. Vambora, doidão. Cadê o doidão, mano? Vambora, vambora, viado. O cara tá me tirando, hein, viado. Entra aí, entra aí, entra aí junto com ele aí, mano. Entra atrás junto com ele aí. Aí, vambora. Eita, caramba. Caraca, doidão. Você bateu a porta com tudo aí, doido. Eita, 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 caramba. Sai daí, sai daí, viatura. Vambora, 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 vambora. O negócio é levar ele pra lá, mano. Levar ele lá pra favela. Vou levar ele lá pra favela. Tomara que não venha a polícia, mano. Aí, meu irmão, na moral, se você ficar quietinho, você vai ficar vivo, tá ligado, mano? Vou te matar, não. Vou te matar, não. Mas o negócio é o seguinte, fica quietinho, mano. Fica quietinho, tá ligado? Você dá a sua palavra, você dá a sua palavra. É a minha palavra, doidão. É a minha palavra. Eu não tô aqui pra te matar, não, doidão. Mas você é meu refém, tá ligado? Você é meu refém. Se não fosse você, mano, eu já estaria morto ou preso, tá ligado? Então você fica quietinho aí, beleza? Eu beleza, eu beleza. Vambora, 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 mano. Vambora, vambora que você agora tá valendo a minha vida. Vambora, vambora, vambora. Vou se acelerar, mano. Vou acelerar com força aqui, parceiro. Porque eu tenho que chegar lá nessa favela. E se eu for você, eu não olhava pra ninguém lá na favela, não, viu? Não olha pra ninguém na favela, não, que a favela é lugar de gente doida, mano. É lugar de gente bruta, mano. É lugar de gente psicopata, tá ligado? Eita, mano, é uma viatura ali. Eita, mano. Eita, mano, que isso, mano? Que isso, mano? É uma viatura, mano. É uma viatura, doido. Você acenou pra viatura? Não, né, viado? Não, mano, eu tô baixando aqui, velho. Você acenou pra... Eita, caramba, eu tô dando tiro aqui no carro aqui, mano. Tá ficando doido, viado? Você acenou pra... Ah, não, viado. Ah, não, já passaram a nossa localização. Vai dar merda isso aqui, viado. Vai dar merda isso aqui, mano, ó. Aí, ó. Vai tomar na jaca, mano. Vai tomar na jaca. Vambora, 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 vambora. Cambada de carniça, mano. Na moral, eu tô aguentando mais fugir de polícia, mano. Por causa de vocês, tá ligado? Vocês só fazem merda, mano. Só fazem merda. Cadê o mexicano? Cadê o mexicano? Não vai falar nada, não? Caraca, velho. Atira aí, atira aí, viado. Atira aí, atira aí, ajuda aí. Atira aí, ajuda aí. Eita, caramba, doidão. Estão sentando pipoco no carro aqui, mano. Que merda, velho. Que merda. Eita, caramba. Meu Deus do céu, mano. Tem que ir pra favela. Ó, as maquinetas de dinheiro tá tudo aqui, né, ô mexicano? Tá, tá, tá. Demorou, demorou. A gente tem que levar isso aqui lá pro veaco lá, mano. Pra contar o dinheiro, contar a nossa grana, mano. Eita, caramba. Nós temos que contar a nossa grana, mano. Nós temos que contar a nossa grana. Aquela parada lá vai render muito pra nós. E você, mano, você vai ganhar seus 10 mil, beleza, ô mexicano? Demorou. Aí, ô, doidão, você fica quietinho aí, mano. Não tô falando com você, não. Tô falando com você, não, doidão. Se você deixar eu ir embora, eu te dou minha casa da praia. Que casa da praia? Você acha que eu quero casa da praia, doidão? Tô bem mais rico do que isso, doidão. Eita, caramba. Vambora, vambora. Aí, doidão. Agora você fica quietinho aí, beleza? Você tá entrando na favela, doidão. Você tá entrando na favela. Você fica quietinho aí, parceiro. Ai, mexicano, cuida dele aí, mano. Cuida dele aí, que você tá maior... Você tá maior mosca-morta, hein, velho. Demorou. Porra, na hora do tiroteio o cara não fez nada, viado. Acho que fez. Moral, moral. Deixa eu parar aqui, mano, ó. Aí, sai do carro remescando. Você fica aí dentro, doidão. Você fica aí dentro. Sai do carro remescando. Aí, ó. O negócio é o seguinte, viado. Vou te dar a sua parte lá, beleza? Demorou mais ainda. O que foi? Finge que você nem me viu. Finge que você nem me viu. Finge que você nem me viu. Tá tirando o corpo fora, viado? Finge que eu nem estava com você aqui, tá ligado? Mas eu quero a minha parte. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo, doidão. Não pode meter o pé, pode meter o pé aí, que daqui eu resolvo, beleza? Cara, otário, mano. Demorou. Aí, doidão, o negócio é o seguinte. Você vai ficar quietinho, beleza? Eu vou te liberar na hora que eu quiser. Ei, rapaz, que carro. Ei, rapaz, que... Que aconteceu aí, rapaz? Tu tá chegando aí na favela com esse carro cravadão de bala aí, louco. Irmão, na moral, isso aqui é meus corres, viado. É meus corres. Como é que tu chega assim de chavado aqui, rapaz? Ô, doidão, não aponta pra mim não, viado. Não aponta pra mim não. Todo mundo dando a real pra tu logo. Ih, quem é esse doidão aí que engrava todos os caras aqui na favela, ô, rapaz? Baixa a cabeça aí, baixa a cabeça, rapaz. Ô, doidão, ô, doidão, deixa o cara aí, tá ligado? O cara aí tá comigo aí, pode ficar tranquilo aí. Não, meu irmão, na moral, tá mandadão, hein? Tá mandadão. É, tá mandado mesmo. Deixa o chefe saber disso aí, deixa. Quem? O chefe saber disso aí tá ferrado, meu irmão. Rapaz, Casca não vai saber de nada se você não contar, doidão. Não vai. Então tá bom, então chega lá depois, fala com o caso como você vai ficar sabendo. Olha aí seu baba-ovo, olha aí seu baba-ovo. Na moral, você tá igual o feijão, hein, viado. Tá igual o feijão, hein, viado. Vai querer mais gerar, otário. Valeu, vou lá falar com ele lá, otário. Esse cara tá tirando, hein, viado. Essa parada mesmo. Ô, doidão, desce da minha moto, doidão. Desce da minha moto, tá ficando doido? Tá ficando doido? Desce daí, doidão. Desce da minha moto, tá ficando doido? A moto é minha, parceiro. Esse cara quer ir em pegar minha moto, doidão. Olha as idades desse cara, mano. Ah, ferrado. Fica na sua, doidão. Fica na sua. Esse bicho é doido, mano. Deixa embora o que, doidão? Deixa embora o que, doidão? Fala, fica quieto aí, fica desgreta do caramba. Esse cara tá me tirando, doidão. Caraca, pra onde eu vou levar esse cara, mano? Pra onde eu vou levar esse cara, mano? Esse cara não pode ficar aqui, mano. E nem esse carro, mano. O baba-ovo do cascão já tá aí, ó. Já veio aqui, já avistou. Já vai dar merda pra mim já. Ele vai fazer um monte de perguntas já, mano. Fazer um monte de perguntas. O que que aconteceu aqui, mano? Que desgrama, bicho. Na moral. Tem que dar um jeito, mano. Na moral. Fala que eu tô sozinho. Não, não é possível. Não é possível. Qual foi, marmita? E aí? Aí, você tá me tirando, hein, viado? Qual é, doidão, hein? Qual é, doidão? Você sumiu, doidão. Você sumiu. Ah, doido. Fui resolver as paradas aí, você tá ligado? É, eu sei, mano. Olha aqui, o que eu tive que fazer aqui. Olha esse carnício aí dentro aí. Olha os carnícios aí dentro aí. Deixa eu ir embora, pô. Deixa eu ir embora. Cala a boca, doidão. Esse cara aí, doido, ele trabalha lá na lotérica, entendeu? Eu tive que fazer o corre lá das maquininhas de dinheiro sozinho, sozinho, mano. Na verdade, eu fui com o seu primo. Aquele mexicano desgramado que não sabe nem atirar, mano. Você tá ficando doido? Ué, não tinha ninguém pra ir, mano. Você sumiu. O cara é crente. Crente? Crente que trabalha em biqueira, que vende droga? Crente é esse, mano. Ele falou? Ele falou não. Eu fui buscar ele lá na biqueira, lá, doidão. Que o Cascão botou ele. Nossa, que merda. Aí, o negócio é o seguinte, doido. Agora deu merda, entendeu? Agora deu merda. O negócio é que eu tô com esse cara aí de refém. Tive que fazer ele de refém pra fugir da polícia. As maquininhas tão tudo ali no porta-malas, ali, entendeu? As maquininhas de contar dinheiro. A gente tem que levar essa maquininha lá pro negócio lá, mano. Como que você entra aqui nesse carro na favela tudo crivado? Isso, Cascão, vai dar uma merda. Não, não dá nada, não. Quer ver? Ô, doidão, sai daí. Sai desse carro aí. Sai desse carro aí, doidão. Vai deixar embora. Sai do carro, doidão. O que deixar embora? Você tá pensando que você é quem? Aí, ô, marmita. Faz o seguinte, mano. Leva ele aqui pra minha casa aqui, ó. Sobe ali, ó. Amarra a mão dele. Amarra o pé dele. Coloca um saco na cabeça dele, beleza? É isso, mano. Coloca um saco na cabeça. Deixa ele preso aí, mano. Que depois eu vou voltar e vou ver o que ele quer, tá ligado? Vai, doidão. É pra hoje. Eita, levanta, doido. O cara caiu como uma perereca suicida, mano. Vai, vai, vai. Sobe aí. Caraca, que merda. E vai rápido, mano. Vai rápido que a gente tem que levar isso aqui lá na loja do cara lá, mano. Que desgrama, velho. Que desgrama. Essa parada só dá merda, mano. Só dá merda. Amarrou ele lá, mano? Amarrou? Marre esse comédia lá em cima. Demorou, demorou. Entra no carro aqui, mano. Entra no carro aqui. Vamos meter o pé, vamos levar. Esse carro tá crivadão de bala, mano. Se ele não tivesse com as maquininhas atrás... Tem queimar, doido. O quê? Tem queimar, doido. Não, sim, mas... Vai reto, cara. Não, vai... Vai que ela parou. Não vou reto, não. O negócio é o seguinte. As maquininhas de dinheiro estão tudo aqui atrás, tá ligado, mano? Obrigado. Estão tudo aqui atrás. Então a gente não pode... A gente não pode queimar o carro. Depois que a gente entregar as maquininhas de dinheiro lá, a gente queima esse carro aqui e bota fogo nessa carniça. Tá ligado? Só que agora a gente tem que levar lá. Liguei não, mas o irmão dele tava sabendo já, tá ligado? Que eu ia levar lá. Eu fui lá e esse cara nem tava lá, viado. Tá ligado? Eu fui lá e esse cara nem tava lá. Eu até pensei que ele tinha fugido com o dinheiro, mas acho que ele não fugiu não. Ele não é doido não, viado. Se ele fugir com o dinheiro, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Aí, doidão. Como combinado. Tá vendo aqui, né? Todas as maquinetas aqui, ó. Roubei seis. Seis maquinetas pra gente contar isso aí num dia só. Pode crer? Aham. Já fizemos os testes aqui, ó. Os dolinha tá aqui na frente. Mas aqui, o negócio é o seguinte. A AK-47 que eu peguei pra fazer o corre, eu já deixei ir atrás, peguei minha pistola de volta. E eu quero saber do seu irmão. Cadê o seu irmão, viado? Meu irmão tá aqui não, não chegou ainda não. Ô, que que... Que isso, doido? Tá ficando doido, Marmita? Tio bicho, tio bicho aqui, tio gamba aqui. Que bicho, rapaz. Você quase dá um tiro no meu pé, doidão. Tá ficando doido? Olha só o arrombo que você fez no chão aí, ó. Tio bicho aqui, tio gamba passou com ele. Vai ser descontado isso aí, o arrombo do chão aí. Aí, ô, meu irmão. Cala a boca. Eu não quero saber se vai ser descontado ou não. Quero saber do seu irmão. Quero saber cadê ele, mano. Onde ele foi parar? Não sei dele ainda não. Meu irmão, isso aí tá me cheirando mal, hein, Marmita. Isso aí tá me cheirando mal, Marmita. Eu tô ficando puto já, meu irmão. Se você não falar onde ele foi, eu vou estourar seu bolo aqui. Não, não, calma aí, Marmita. Não é pra tanto não, viado. Calma aí. Aí, ó, doidão. O negócio é o seguinte. Eu fiz minha parte. Eu ajudei a roubar o bagulho, tá ligado? Roubei o carro forte. E outra. Eu falei que eu ia roubar as maquinetas pra gente contar. Porque não tinha como contar aquele dinheiro todo na mão. Entendeu? E tá aqui. Seis maquinetas pra contar dinheiro. Se ele não chegar, fala com ele, mano. Pode passar o toque pra ele mesmo. Pode pegar o telefone e passar o toque pra ele. Fala bem assim, que se eu vim aqui à noite... Eu vou vim aqui à noite. Pode colocar no relógio aí. 21 horas. 9 horas da noite eu vou estar aqui, beleza? Se ele não estiver aqui com o meu dinheiro pra contar o meu dinheiro e levar o meu dinheiro embora, o bagulho vai ficar doido. E quem estiver aqui vai pagar por isso, tá ligado? Eu tô dando um aviso que esse cara já sumiu tem tempo já, mano. E eu não tenho paciência, não. Ah, doidão, cala a sua boca aí, doidão. Isso não tem nada a ver com isso, não. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, doidão. Já tô ficando de saco cheio já com essas paradas aqui, já, hein. Eu que vou estar aqui à noite, mano. Não tem nada a ver com isso, não. De rolo de você, não, entendeu? Pelo amor de Deus. Você vai estar aqui à noite, né? Você vai estar aqui à noite. Então você passa o aviso pra ele, mano. Porque, tipo assim, na hora que ele precisou, ele falou com todo carinho do mundo, né? Aí, tem como vocês fazerem um assalto. Foi não, mamita? Deixa eu fazer um assalto aí. Faz um assalto pra nós aí. Na moral, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Isso e aquilo. Tô nem aí, parceiro. Fala com ele que eu vou vir aqui 21 horas. Pelo amor de Deus, tranquilo. Vai, vai, vai. Se ele não estiver aqui pra contar o dinheiro junto comigo, entendeu? Quem estiver aqui vai pagar o preço. Pode falar, mano. Se ele gosta... Você é irmão dele, não é? Se ele gosta de você, ele vai ter que estar aqui, mano. E se você não estiver aqui também, eu vou atrás de você até o inferno, mano. Você e ele. Bota ferro. Porque nós não é pouca bosta, não, velho. Nós não é pouca bosta, não. As maquinetas tá aí, ó. Guarda essa parada aí, velho. Pode crer? Meu Deus do céu. Vambora, marmita. Vambora, marmita. Cai choque. Se cagou, gordinho. Aí, as maquinetas aí. Tudo aí certinho, marmita. Você viu o bagulho doido? Não. O bom é que agora vai ser bem mais fácil, né? Porque bolinho, 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 bolinho de dinheiro. Pois é, marmita. Pois é. O negócio é o seguinte, mano. A gente tá rico, velho. Você já parou pra pensar nisso? A gente tá rico, viado. Rico, doidão. Mano, o negócio é o seguinte, marmita. O negócio é o seguinte. Caralho, mano. X6, eu também vou comprar uma X6, viado. Na moral. O negócio é o seguinte. Sabe o que tá me deixando triste? Esses caras, viado. Esse cara sumiu, esse doidão aí. Que contratou a gente, tá ligado? Pode deixar o Gordinho embora, não, doidão. Então, ele sumiu, doidão. Desde antes de eu fazer o assalto, ele sumiu, doido. Eu tô ficando puto da vida já, mano. Se esse cara não aparece, eu vou ficar doido, mano. Eu quero meu dinheiro, doido. Eu não arrisquei minha vida à toa, não, tá ligado? Esse cara não apareceu, doido. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E outra. Eu arrisquei minha vida duas vezes ainda. Você bota fé? Dois riscos, viado. Dois riscos, tá ligado? Porque a gente teve o risco de perder pra polícia. E teve o risco do cascão descobrir, mano. E olha lá se ele não descobriu. Eita, mano. Olha o... Eita. Você viu? Eita, pera. O capu foi pra vala, mano. Esse carro vai pra vala já, já? Vai, ele tá pitando, mano. Fico noidente já. Então esse cara tem que aparecer com o nosso dinheiro, mano. Tá como? Oi? Ele não falou o nome dele, não, viado. Ele não falou o nome dele, não. Mas da cara dele eu lembro muito bem, tá ligado? Da lata dele eu lembro muito bem. Aquele otário, mano. Imagina ele roubar o nosso dinheiro. É ruim, não vai não, viado. Se roubar, nós vamos atrás dele. Isso é certo, mano. Isso é mais que certo, parceiro. Na moral. Agora a gente tem que explodir esse carro aqui, mano. Vamos explodir esse carro aqui, porque esse carro aqui... Tem uma estradinha de terra bem aí, ó. Aham. Esse carro aqui pode ter até rastreador, tá ligado, mano? Pode ter até rastreador. Que é do de banqueiro, mano. Esses caras tudo playboyzão, tá ligado? Deixa eu... Vamos levar esse negócio logo pro cafufo logo, mano. Caramba, o que foi isso? Cala a boca, cala a boca aí, ô doidão. Falei pra você, ó. Cala a boca, pô. Escuta. Pô, rapaz. Desce assim, não. Larga arma. Larga arma, pô. Larguei, larguei, larguei. Calma aí, pô. Calma aí, calma aí, calma aí. Falei pra você que eu não ia deixar isso barato, que o Cascão ia deixar barato. Tá vendo, otário? Esse é o maior X9, hein, doidão. X9 morre cedo, viado. Mandou vir te buscar, otário. Mandou vir te buscar, ó. Desce aí, tu também, velho. O Cascão mandou vir buscar? Ah, como assim, pô? Mandou, mandou. Rapaz, rapaz, sem perguntas. Eu não tenho... Devo nada a você, não. Devo Cascão. Que merda, velho. Calma aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Calma aí, Bruninho. Bom, galera, esse aí foi o vídeo. Se você curtiu, mano, deixa o like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, beleza? E, galera, já sabe, o canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva. Se quiser assistir a continuação, se inscreva aqui, mano, e ative as notificações. Tamo junto, velho, é nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.